Oi meninas, tudo bem? Bom, o vídeo hoje é para falar um pouquinho do que eu estou usando no meu cabelo. Na verdade não é muita coisa, mas algumas meninas têm me perguntado, então eu resolvi fazer esse vídeo. Eu lavo com esse shampoo da Schwarzschopf, Glisskur. Para quem não sabe, a Schwarzschopf é alemã e Schwarzschopf significa preto e Kopf, cabeça, então é cabeça preta. É um pouco difícil para pronunciar, mas aos poucos a gente vai conseguindo. Esse shampoo reconstrói seu cabelo três vezes mais e ele é para cabelo quebradiço e muito seco. Então meu cabelo estava andando um pouco quebrado, quebrando fácil, então eu resolvi usá-lo para ver se dá uma ajuda. E ele dá um brilho bem legal no cabelo, eu estou achando que meu cabelo ficou com bastante brilho, eu estou gostando dessa linha. Eu lavo meu cabelo duas vezes com esse shampoo e a primeira eu lavo, esfrego bastante, eu esfrego com as pontas dos dedos, eu não faço assim com a unha, eu faço mais com a ponta do dedo assim, tá? Toda a cabeça. Aí eu enxago e passo de novo o shampoo e vou lá massageando o couro cabeludo, tá? E fico assim, eu procuro deixar o shampoo agir um pouquinho, eu não tiro logo em seguida. Bom, depois que eu enxago, aí eu passo o condicionador, fazendo a massagem também, deixo lá um minutinho e tiro. E pronto, tá pronto. Agora, uma vez por semana, eu uso essa máscara da Shivatskoff, que é a mesma linha da Glisskur, desse tratamento pra cabelo quebradiço e muito seco. E aqui, ele diz aqui que ele é anti, que ele não deixa o cabelo quebrar, ele vai ajudar seu cabelo a ficar mais forte. Esse creme é assim, é bem consistente, ó. O cheiro é muito bom, muito bom mesmo. Aqui indica você aplicar o produto no cabelo, massagear e deixar agir por um minuto. Mas, eu não faço assim, porque eu sei que se eu esperar mais tempo, meu cabelo fica mais macio, com mais brilho. Então, eu prefiro aplicar a máscara. Eu massageio, mecha por mecha. Fico lá uns 20 minutos massageando o cabelo. Daí, eu enrolo o cabelo inteirinho e coloco uma touca térmica. Pode ser essas toucas de alumínio, de plástico, tanto faz. E eu deixo uns 30, 40 minutos. Pra mim, dá resultado, eu acho que fica mais brilhante, fica mais macio. Mas, se você não tem tempo, também vale ficar lá um minutinho. De tratamento pro cabelo, é basicamente isso que eu tô fazendo. Já tem quase um mês. Daqui a pouco tá na hora de trocar de novo, porque eu gosto de ficar trocando os produtos. E como eu faço chapinha, escova... Hoje eu só fiz escova. Então, o que eu faço? Eu venho com esse, que é da Schwarzschof. Ele é um protetor térmico. E ele protege até 220 graus. E ele dá brilho. Mais gloss finish. É um acabamento com brilho. Ele é muito bom e ele vem bastante. E dura bastante tempo. Ele é de espirrar. Eu espirro no cabelo inteiro. Eu massageio. E daí eu faço a chapinha ou a escova sem preocupação de queimar o meu cabelo. Tô gostando dele. Eu já tinha usado uma vez. E eu alterno com esse daqui, da Paul Michel. Também. Que eu também gosto muito deles. Eu alterno com os dois. E os dois são bons. Os dois dão brilho. Até acho que... Às vezes eu tenho a sensação que o da Paul Michel dá bem mais brilho que o da Schwarzschof. Só que o preço também é bem diferente. Mas eu gosto dos dois. Eu uso os dois. Depois que eu faço a escova ou chapinha. Eu passo esse olhinho. Que na verdade é um serum. Ele... Ele é bem consistente. E daí ele abaixa esses arrepiadinhos. Ele deixa seu cabelo com mais... Mais ajeitado. E ele também dá um brilho. Bom, alguns produtos que eu mostrei aqui como... A máscara e esse protetor térmico. E esse serum. Vocês já encontram lá no meu blog. Eu vou deixar o link aqui embaixo. Quem tiver interesse, dá uma passadinha lá. Então é isso. Um beijão pra todo mundo. E até o próximo vídeo. Tchau! 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 Tchau!